DJ, cadê pra colocar a música? Um detalhe pra quem quiser, pra quem eu não passei a caneta, né? Não sou do Detran, mas nos livros, pra quem quiser depois aí fazer uma dedicatória e tal. Aí a gente vai, vou ficar aqui pra isso, deixar a musiquinha de fundo e tal. E obrigado bastante pela participação de todos vocês, ter vindo aqui, prestigiar. Acho que é fundamental isso, e espalhem isso aí, que a ideia do livro não é ficar pra mim, é pra ela se espalhar mesmo, né? É pra que vocês leiam, que façam críticas, tá? Que depois passe pra outras pessoas e assim, e por aí vai. Tá jóia? Massa!